Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu vim mostrar um pouquinho sobre o mundo da estética, a gente vai conversar um pouquinho sobre a parte de maquiagem e eu vou mostrar para vocês alguns utensílios que a gente acaba utilizando para a gente ter perfeição na aplicação de maquiagens e determinadas técnicas que a gente possa utilizar dentro da maquiagem. Então a gente tem os pincéis, que são os precursores para a gente poder começar a aplicar os produtos sobre a face dos nossos pacientes. Então a gente tem, por exemplo, os pincéis iniciais, que são aqueles pincéis de base, que são aqueles pincéis onde eu vou fazer a aplicação, se for uma base mais líquida, que é mais fluida, a gente tem a língua de gato, por exemplo, seria esse pincel aqui. Se for uma base mais densa, um pouco mais pesada, a gente já tem esse tipo de pincel que são os kabuks, que eles são um pouquinho mais rígidos, mais firmes, que são ideais para esse tipo de produto. Nós também temos um pincel que eu gosto bastante, que é o Duo Fiber, que é esse pincel aqui, que é um pincel onde eu posso utilizar tanto para aplicar uma base mais líquida, quanto também definição se eu for utilizar uma base tanto líquida ou quanto mais sólida. Então ele vai dar mais definição, vai deixar a pele mais homogênea, né, sem nenhum tipo de vínculo, sem nenhum tipo de marca, né, que você possa acabar deixando pela pressão às vezes um pouco mais excessiva quando você tá aplicando, por exemplo, uma base. A gente também tem uma variação também em relação a pincéis, né, para aplicação de bases, que são esses pincéis aqui que estavam muito na moda, né, que são os pincéis vassourinha, que vocês podem também fazer a aplicação, né, ele é até um pouco mais fácil para você poder manusear ele, né, para você poder fazer a aplicação da base sobre o rosto, né, de vocês. Então, além de a gente ter os pincéis de trabalhar, fazer a aplicação, por exemplo, de uma base, de um corretivo, né, a gente também tem os pincéis que a gente vai trabalhar côncavo, a gente tem os pincéis que a gente vai trabalhar ângulos, né, para a gente trabalhar a parte de definição, e a gente também vai ter os pincéis para a gente trabalhar a parte de sobrancelhas, aonde eu vou fazer, né, todo o desenho da minha sobrancelha e que eu crie uma definição. E eu vou sempre dar uma escovadinha para que eu possa ter a delimitação, né, correta, e sempre com o pincel eu vou fazer, né, o desenho seguindo totalmente a sobrancelha. Quando eu quero fazer, por exemplo, uma definição, né, pensando em relação ao côncavo, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o esfumado e, normalmente, eu coloco aqui nessa região um micropore ou eu posso utilizar ferramentas para que eu consiga ter aí a delimitação exata de onde que deve terminar essa sombra, porque essa sombra não deve pegar essa região lateral aqui, né, da face. Ela tem que ficar apenas dentro do côncavo. Então, você poderia usar essas ferramentas. Além dos pincéis que a gente utiliza, além das esponjinhas que a gente vai poder utilizar para fazer a aplicação do produto sobre a minha face, nós também temos outras ferramentas, como, por exemplo, o Curvex, né, para que eu possa dar formato aos meus cílios. Eu também posso utilizar cílios postiços, né, para fazer a aplicação, ou eu posso fazer por tufos, né, esses tufos vocês vão colocar um a um direto sobre os cílios, né, entre a pele e os cílios. Lembrando que esse tipo de tufos a gente não cola diretamente no pelo, tem que ser colado diretamente na pele para que não crie o peso sobre os cílios e não tenha aí o problema de vocês perderem esses cílios, né. Esses aqui a gente utiliza mais quando a pessoa tem falhas nos cílios ou tem aqueles cílios muito espaçadinhos. Agora, se eu for sair por um evento ou algo do gênero, a gente pode utilizar esse tipo de cílios que são interiços, né, sem problema algum. A gente faz a aplicação da cola um pouquinho sobre a região, um pouquinho sobre os cílios e faz a aplicação com uma pinça. E daí a gente tem um bom resultado. No mercado a gente tem diversos tipos de utensílios também para a gente fazer a aplicação no côncavo. A gente tem pincéis de silicone, nós temos os pincéis comuns, né, que normalmente a gente utiliza esse muito em salão, uso descartável, utilizando o paciente e joga fora. E a gente também tem esse aqui, que é um carimbinho, que você faz a aplicação da sombra normalmente em creme sobre essa região e a gente carimba o côncavo e remove, ele vai ficar marcado. Então, esse também é um outro tipo de utensílio que vai nos auxiliar durante aí uma aplicação, né, de uma maquiagem. Uma maquiagem não tão profissional, né, uma maquiagem rápida, a gente pode utilizar esse tipo de utensílio, como, por exemplo, o carimbinho, ou se for, por exemplo, para uso descartável, né, são esses aqui. Fora dos utensílios de maquiagem, a gente tem que ter os utensílios de gênero, né. Então, a gente tem, para a gente poder limpar os pincéis, né, então a gente tem as esponjinhas que ficam, por exemplo, esse que fica dentro de uma latinha. Nós temos a impulseira, né, que você vai colocar a sua mão aqui, vai ficar o pulso, e nas laterais a gente vai poder passar o pincel para a gente fazer a limpeza. A gente pode borrifar uma solução, né, de álcool ou uma limpeza específica para pincel, e a gente vai fazer a limpeza aqui enquanto estiver, né, manuseando. Eu posso vir aqui limpar, deixar o pincel de lado, pegar um outro e ir trabalhando sobre a pele do meu paciente. E a gente também pode utilizar, né, os utensílios descartáveis, existem aqueles específicos para limpar pincéis, e tem aqueles que você pode utilizar, né, que são os de uso cotidiano, que você também pode utilizar para fazer a limpeza desses pincéis, né. Lembrando que é sempre interessante, mesmo que você faça higienização assim, você também faça a aplicação do álcool, né, para você ter uma limpeza um pouco maior. Então, pessoal, além, então, de todos os nossos aparatos para a gente poder fazer a nossa maquiagem, né, que são os pincéis, que também são os produtos, os equipamentos para fazer a higienização desses pincéis, a gente também tem os produtos, né, o que a gente vai fazer a aplicação para a gente, por exemplo, preparar uma pele, né. Então, a gente tem os primers, né, que a gente vai fazer a aplicação para que a gente tenha uma pele mais hidratada, para que a gente tenha uma melhor fixação da base ou do corretivo, né, e também que a gente tenha uma proteção da nossa pele. Então, a gente tem alguns primers bem interessantes hoje no mercado. Então, a gente tem desde aqueles primers mais baratos, né, com poder aquisitivo um pouco mais interessante, e a gente tem aqueles com preço mais elevado e com mais ativos que promovem o tratamento da pele em si. Então, depende muito, né, da necessidade e do bolso, né. Então, a gente tem os primers, onde a gente pode aplicar, por exemplo, com o pincelzinho lá, língua de gato. Então, você vai, coloca um pouquinho do primer no dorso e faz a aplicação sobre toda a pele que vocês vão fazer a aplicação da base. Depois que vocês fazem a aplicação do primer, nós temos a aplicação, né, das bases. Ela pode ser uma base, por exemplo, do dia a dia. Então, a gente pode utilizar uma base mais suída, né, para o dia a dia, né, uma base mais leve, né. Nós também podemos fazer a aplicação de uma base com filtro solar, por exemplo, que ela seja um pouquinho mais densa, né, para que a gente tenha aí um melhor acabamento, né, sobre a pele e também, para que vocês não precisem lá fazer, antes do primer, vocês fazerem a aplicação do filtro solar sobre a face. Aqui ele já tem tudo junto. Ou, se você vai fazer uma maquiagem mais noite, né, uma base onde que você tenha um efeito mais pesado, né, uma base de alta cobertura, seria mais interessante. Eles têm diversos modelinhos para vocês poderem alcançar qualquer ângulo da face de vocês e também poder aplicar corretivos, bases, enfim, diversos produtos que vocês queiram aplicar sobre a pele. Então, ele tem diversos modelos para vocês utilizarem. Fora esse tipo de aplicadores, né, vocês têm também as esponjinhas, né, onde vocês vão ter as esponjinhas nesse tipo de modelo, né, normalmente vem bolinha, triângulo, quadrado, para vocês alcançarem diversos ângulos sobre a pele. E vocês têm a de silicone também, né, que é um outro tipo de ferramenta que vocês também podem utilizar para espalhar a base. Eu, particularmente, não gosto muito. Eu prefiro essas esponjinhas que são um pouquinho mais porosas, onde a gente tem uma espalhabilidade um pouco melhor, né, do que essas de silicone, que eu não acho tão interessante. Mas, quem se adaptar e quem gosta, também é uma ferramenta útil que a gente tem à disposição, né, para a gente poder trabalhar. Além desses pincéis, a gente tem vários outros, né, para a gente poder utilizar para definição, né. Por exemplo, a gente tem esses tipos de pincéis, que são para a gente poder utilizar para fazer definição, ou seja, marcações. Então, se eu vou fazer um contorno, né. Então, a gente tem esse tipo de pincel, que seriam mais indicados para a gente poder criar ângulos, né, sobre a face, né, para a gente poder projetar ou esconder aí determinadas imperfeições que a gente tem aí sobre a pele. A gente pode dar mais luminosidade, ou a gente pode dar mais profundidade. Então, tudo depende muito do que você quer, né, naquele momento. E qual for a proposta da aplicação aí da sua maquiagem. Nós também temos aqueles pincéis de pó, né, que são os pincéis mais fofos, são os maiores, extremamente macios, para a gente poder fazer a aplicação do pó sem ficar algo marcado, sem que isso altere demais na maquiagem de vocês. Então, a gente tem tanto pincel para a gente fazer a aplicação, né, Então, a gente tem os pincéis grandes, a gente tem os pincéis menores. Tudo vai depender do que você vai fazer de aplicação, né, naquele momento. E se caso eu acabar borrando, né, caindo, por exemplo, eu estou fazendo as pálpebras, né, então, se caso cair, né, alguma sujidade aqui, a gente pode vir com um pincel de limpeza e vou lá, vou remover, né, aquele excesso que acabou, né, caindo sobre a pele, antes de eu fazer a aplicação e o preparo de um corretivo, de uma base, né, que é o interessante. A gente também tem os pincéis para a gente fazer côncavo, né, para a gente fazer a aplicação do côncavo. E, além do pincel de aplicação, que é o pincel de esfumar. Então, a gente tem que, além de fazer a aplicação do... da sombra, né, no côncavo, então, não adianta eu só aplicar e usar o mesmo pincel, porque vai ficar marcado. Então, você coloca no ponto, pega o pincel de esfumar e eu vou ficar trazendo esse pigmento por toda a pálpebra. Assim, eu vou dar um contorno melhor, eu vou ter uma espalhabilidade melhor dessa coloração e, assim, eu ter uma definição muito melhor daquele pigmento, né, sobre a pele. Então, a gente deposita com um pincel e com o outro a gente esfuma para que a gente traga aí uma melhor qualidade. Além dessas bases fluídas, né, que a gente pode fazer a aplicação sobre a pele, a gente também tem as bases em pó. Também é uma... é... um outro produto, uma outra ferramenta que a gente tem para a gente fazer as nossas maquiagens. Né, essas a gente vai poder aplicar com o Kabuki, língua de gato, ou o Duo Fiber e fazer, né, ou aplica com um dos dois e faz o acabamento com o Duo Fiber. Então, depende do que vocês querem. A gente também tem para aplicar depois os corretivos, né, que pode ser em pasta, bastão ou líquido. Vocês podem passar, dependendo do tipo de corretivo, se ele for um corretivo colorido, você passa antes da base. Se for um corretivo não colorido, próximo ao tom da pele, a gente pode aplicar depois da base. Vocês também podem aplicar com o Duo Fiber ou vocês podem aplicar com a esponjinha. Então, vai muito do gosto, né, de cada... de cada pessoa. Depois que vocês fazem a aplicação do primer, da base, do corretivo, a gente vai para o pó, onde a gente vai fazer a aplicação, faz uma batidinha, dispensa o excesso e, com a mão super leve, a gente vai fazer as espaçadas. A gente tem que só tomar cuidado para não pressionar o pincel quando for passar, porque a partir do momento que você pressiona o pincel, ele vai marcar. Então, você só passa levemente. Se você pressionar, você pigmenta, você fica com aquela região marcada, tá? Então, isso é um dos cuidados que vocês precisam ter quando forem aplicar o pó. A mesma coisa acontece quando vocês vão trabalhar com contorno, né, com contorno facial. Então, com contorno, a gente também vai trabalhar com um pincel fofinho, chanfrado, para a gente trabalhar esses ângulos, né, da nossa face. Então, a gente vai pegar um pouquinho, tira o excesso e vai criar a definição. Se a gente vai trabalhar aqui o ângulo, né, por exemplo, aqui do arco zilmático, então, a gente vai clicar bem em cima dele, né, com mais ou menos uns três dedos longe do nariz e a gente vai iniciar a passada, ok? É a mesma coisa se a gente vai trabalhar ângulo da mandíbula, né, a gente vai pegar aqui bem no final do lábio, para trás, para a gente criar o ângulo. A gente pode fazer também o ângulo aqui embaixo do queixo, né, e a gente também pode criar profundidade aqui na região da testa. Então, vai depender muito da finalidade, do que você quer para você fazer a aplicação, né. Mas, aí tem aquelas outras questões que é um outro equipamento que a gente pode utilizar também, que são os misturadores de base, né, que a gente pode colocar sobre um recipiente e espatular para a gente poder fazer as misturas de base. Então, a gente também tem esses tipos de equipamentos. Então, tudo vai depender do, se você está no início, né, do trabalho para maquiagem, ou se você é um amador, né. Dentro do curso, a gente aprende tudo que for necessário para vocês terem uma base, né, nessa parte de embelezamento, voltado para o visagismo, para a harmonização facial, para que a gente consiga ter aí uma boa harmonização em relação à utilização da maquiagem. Espero que vocês tenham gostado, né, dessas dicas e venham conhecer o curso, venham conhecer os nossos laboratórios, que vocês vão adorar tanto o corpo docente, quanto também as nossas instalações. Um beijo e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri